Música A la estrela de unade amada Abraçado a mim, amada A esperança é a ser larga E me pongo a... Amar Abraçado a esconder uma luz A impressão que vem e me causa É que vem e a rescate O Senhor Jesus E 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 o Senhor Jesus Que me durará Durará Música Serenidade na glória Música 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 Música